Fala galera, estou aqui com vocês e bem-vindos a bomba que aconteceu hoje Temos a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares galera Essa notícia é louca galera, vocês tem que levar em consideração que é a notícia mais bombástica no mundo do videogame Nesses últimos anos galera, acho que é a maior bomba que já aconteceu né Bom, aqui no site da Microsoft, a declaração do Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming Damos as boas-vindas aos times incríveis e as franquias lendares da Activision Blizzard a Microsoft Gaming Os criadores de Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft e mais Unicell Team Xbox Galera, eu só para dizer para vocês que eu estou chocado Eu estou preocupado com o futuro do videogame E essa notícia, não sei se é boa não galera Vou explicar para vocês o meu ponto de vista tá Que agora a Microsoft viu que não estava conseguindo bater com a Playstation no hardware A Playstation tá ganhando e decidiram apelar para essa estratégia do Game Pass né Game Pass e comprar, compra agressiva Essa aqui ó, essa aqui é uma compra agressiva de uma empresa galera Vocês estão imaginando, compraram a Bethesda e agora foram para a Activision A gente está falando de 70 bilhões de dólares galera A Sony não tem como competir com isso não Porque atrás do Xbox é a Microsoft e a Microsoft ela faz bilhões de lucro por ano Então essa aquisição que eles fizeram agora é easy, easy para eles, easy Caraca galera, eu não sei nem, eu estou chocado, eu não sei nem o que falar para vocês Continua a declaração aqui do Phil Spencer Os criadores de Call of Duty Warcraft Candy Crush Como um time, temos a missão de estender a alegria à comunidade de games A todos ao redor do globo Será que essa aqui é a estratégia deles? Bom, de um ponto de vista, se estão falando isso, talvez seja bom É Galera, tem que tomar muito cuidado com isso, tá Tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Eu estou pensando muito mais para frente, tá Porque essa aquisição galera, é brutal Aquisição brutal que foi A Activision já estava com problemas A Activision Blizzard já estavam com vários problemas Várias denúncias de abuso, de toxicidade Dentro do ambiente de trabalho E aparentemente eu li algum lugar que foi a Activision Blizzard que se aproximou Da Microsoft para oferecer essa compra Ou seja, a Activision Blizzard já estava com as pernas quebradas E a Microsoft passou faca, cara Realmente é um perigo É um perigo Eu estou mais preocupado do que feliz, tá galera Porque O futuro do videogame está Meio que É porque imagina galera A Microsoft tem muito dinheiro A Amazon tem muito dinheiro A Apple tem muito dinheiro A Google tem muito dinheiro Se a Google amanhã decidir comprar a Sony Consegue comprar Essa aí é uma concorrência Desleal galera É porque Não tem o que fazer Só aceitar Essas empresas tem muito dinheiro Eles tem bilhões galera É muito dinheiro Se amanhã a Disney Vocês viram a Disney Aquisição da Disney Que é como que ela fez com a Fox Ela comprou a Marvel É isso que pode acontecer galera Amanhã a Microsoft decide comprar Ubisoft O Apple querer entrar nesse meio Porque Querendo ou não Microsoft é uma concorrente Da Apple No mundo dos computadores Eu era Agora a Apple é Se virou mais Mas imagina Só imagina Com essa bomba aí O que vocês podem esperar Nossa Nossa é incrível Tá no Twitter Nos trends aqui 70 bilhões Sony deve estar Nossa senhora Eu não gostei dessa notícia galera Fala aí o que vocês acharam Eu não gostei dessa notícia mano Eu posso Eu posso até não gostar Da Activision Blizzard Faz tempo que eu falo que são incompetentes Eles não escutam a comunidade Agora pelo menos Aparentemente o diretor da Activision Vai continuar Mas eu acho Eu não acho que Até a aquisição Real Real Pagar E comprar E deixar aquele Orgão de concorrência dos Estados Unidos Ver tudo isso Se não vai dar ruim Se vão autorizar a compra Eu acho que eles vão demitir ele Eles vão dar um Caxezinho pra ele Toma aí E vaza Porque ele sabia tudo que tava acontecendo na empresa E é isso que quebrou ele Não é que quebrou Mas Sujou a imagem da Activision Blizzard Caraca galera Caraca galera Eu não sei mais nem o que falar Manos Ai manos Isso não é bom galera Isso não é bom galera Na moral Outra coisa que eu vi nas notícias de hoje Que o Xbox Game Pass Tem 25 milhões de assinantes 25 milhões de assinantes Galera Então quanto mais jogo eles vão colocar Quanto mais assinantes daqui Daqui a pouco vai ter 50 milhões 70 milhões de assinantes Imagina Ter o Call of Duty Próximo Call of Duty Modern Warfare Day 1 No Game Pass Assim que ele lançar Tu vai ter ele Caraca cara É complicado galera É complicado Essa situação Tá bem Bota aí Bota aí Eu sou profeta galera Geralmente Não erro Quando eu falo que vai dar ruim Vai dar ruim Isso aí galera Nossa senhora A Playstation deve estar apavorada agora Será que eles vão continuar distribuindo o Call of Duty no Playstation? Porque a Call of Duty é uma franquia Eles vão deixar de vender Call of Duty no Playstation? É Agora a gente volta naquela proposta que Phil Spencer fez pra Sony e a Sony recusou né Tentar juntar, fazer um serviço aí Disponibilizar o Xbox Game Pass no Playstation e a Sony recusou O japonês tem que sair, tem que sair dessa bolha deles mano Tem que ver o mundo A Sony não tem como competir galera Com a Microsoft ela não tem como competir O meu medo é que alguma empresa entre na briga aí com a Microsoft E tente comprar essas empresas Comprar Ubisoft, comprar Sony E o mundo não vai ser o mesmo a partir de hoje galera O mundo do videogame não vai ser o mesmo a partir de hoje Deixe sua opinião nos comentários Porque cara Por incrível que seja essa notícia Não acho tão boa assim não galera Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não deixa de deixar sua opinião aqui Eu quero ver o que vocês estão achando da sua ação galera Caraca Overwatch Diablo Call of Duty World of Warcraft Meu Deus do céu São 14 empresas galera 14 14 Empresas Dentro da Activision Blizzard 14 estúdios Mano Agora Activision Blizzard Como vai ser a próxima Ubisoft Se a Microsoft comprar Ubisoft E aí Olha os estúdios galera Activision Blizzard Binox Demonware Digital Legends High Moon Studios Infinity Ward King King Major League Gaming Radical Gaming Radical Entertainment Raven Software Sledgehammer Games Toys for Bob Treyarch E todas as equipes da Activision Blizzard Subiram Subiram Claro que vai subir Claro que vai subir galera Claro que vai subir Nossa subiram muito Subiram muito Nossa senhora galera É Ubisoft está na mira de alguém Pode ter certeza galera Pode ter certeza E aí Vamos comprar o que? Capcom na próxima? Vamos comprar quem? É fácil Ó As empresas não tem como lutar Vamos comprar Konami Capcom Tudo o que? Japoneses? Empresas japonesas? Pra atrapalhar a Sony Meu Deus Eles estão cercando muito a Sony Cara Galera Deixa o seu like Sua opinião é muito importante Quero ver o que vocês estão achando disso Eu estou achando ruim galera Eu estou achando ruim Grande abraço Seja feliz E aí Lula